A meta do governo saudita é plantar 10 bilhões de árvores no país e mais 40 bilhões no Oriente Médio, além de reduzir em 130 milhões de toneladas as emissões de gás carbônico no país árabe e em 60% todas as emissões da região. Também estão previstos nos projetos lançados a restauração de 40 milhões de hectares do solo degradado na Arábia Saudita e de 200 milhões de hectares no Oriente Médio. Ainda de acordo com o Príncipe Salmã, a Iniciativa Verde também vai focar na preservação da vida marinha, do ambiente costeiro e no aumento das áreas naturais protegidas. Na comparação com o cenário atual, as árvores devem aumentar em 12 vezes a cobertura vegetal do país. De acordo com o projeto, Oman, Bahrein, Catar e outros países vizinhos devem colaborar nos trabalhos.